60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente. Minha intenção é ruim, esvazio o lugar, eu tô em cima, eu tô a fim, um, dois pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo, preto aqui não tem dói, 100% veneno. A primeira faz lua, a segunda faz tá, eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz temer o gel, minha palavra vale o tiro, eu tenho muita munição. Na queda ou na sensão minha atitude vai além e tem disposição pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sádio com um anjo, um mágico, um juiz ou réu. Um bandido do céu, malandro ou otário, vá de sanguinário, franco atirador, se for necessário. Revolucionário ou insano, ou marginal, antigo e moderno, imortal. Fronteira do céu com inferno, astral, imprevisível, como um ataque cardíaco. Do verso violentamente pacífico, perídico e pra sabotar seu raciocínio. E pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo. Pra mim ainda é pouco, dá um cachorro louco, número um guia, terrorista da periferia. Único me ver, eu tenho pra você, um rap venenoso, uma rajada de PT. E a profecia se fez como previsto, um 997 depois de Cristo. A fúria negra ressuscita outra vez, racionais. Capítulo 4, versículo 3. Ó. Aleluia 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 Pacionais, no ar, filhas da puta Pá, pá, pá Paz, brilho, em São Paulo, pra mim tá sempre bom Eu tô na rua de bobeto e moletom Paletom, tim-tim-dom, repeta o som, semana no Opala Marrom E aí, chamo o Guilherme, chamo o Vani, chamo o Dinho E o Dinho, Martinho, chamo o Eder, vamo aí Se os outros mano vem, pela hora de tudo bem, melhor Quem é quem não brilhar, não dominar Colou dois mano, um acendeu pra mim De jaco, de cetim, de tênis, calçadinho Ei, calça e cola, nem vai, nem cola Não vale a pena dar ideia nesse tipo aí Hoje a noite eu vi, na beira do asfalto Tragando a morte, soprando a vida pro alto Ó, os caras, ó, ó, velho e ouço No fundo, no bolso, faz fragante no bolso Veja bem, ninguém é mais que ninguém Veja bem, veja bem, e eles são nossos irmãos também Mais de cocaína e crack, uísque e conhaço E o mano morre rapidinho, sem lugar de estar Mas quem sou eu pra falar de quem cheira ou quem fuma Nem dá, nunca te dei porra nenhuma Você fuma o que vem, e toca o nariz Bebe tudo o que vê, passa o diabo feliz Você vai terminar, tipo outro mano lá Quero um preto tipo ar Ninguém tava numa, mó estilo Se passa a calviclar e tem espuma Do jeito humilde de ser, no campo e no rolê Tinha um funk, joga pra uma bola Buscava a preta dele no portão da escola Exemplo pra nós, mó moral, mó ibope Mas começou a colar com os tranquinhos do shopping Ih mano, outra vida, outro pique Só mina de elite, balada, vários drink Nunca tipo tique, toda aquela porra Sexo sem limite, Sodoma e Gomorra Faz uns nove anos, tem uns quinze dias Atrás eu vi o mano, cê tem que ver Pedindo cigarro, com o tiozinho no ponto Dente todo suado, bolso sem nenhum ponto O cara cheira mal, as dias sente medo Muito louco de sei lá o que Logo cedo, agora não oferece mais perigo Viciado, doente, fugido, inofensivo Um dia um PM negro veio embaçar E disse pra eu me pôr no meu lugar Eu vejo o mano nessas condições, não dá Será assim que eu deveria estar? Irmão, o demônio pode tudo ao seu redor Pelo rádio, jornal, revista e altidote Oferece dinheiro, conversa com calma Contamina seu caráter, rouba sua alma Depois se joga na merda sozinho Transforma um preto tipo ar no neguinho E a palavra alivia sua dor Ilumina minha alma Louvado seja o meu senhor Que não deixe o mora aqui desandar E nem senta ao dedo um ininho filantra Mais que nenhum filha da puta Ignora a minha lei Racionais, capítulo 4, vestido no teu Racionais, doar, filha da puta 4 minutos se passaram e ninguém viu O monstro que nasceu em algum lugar do Brasil Talvez o mano que trampa debaixo do carro sujo de óleo Que enquadra o carro forte na febre com sangue nos olhos O mano que traga vela pro dia inteiro no sol Ou que vende chocolate de farol em farol Talvez o cara que defende o pobre no tribunal Ou que procura vida nova na condicional Alguém no quarto de madeira Lendo a luz de vela Ouvindo o rádio velho No fundo de uma cela Outra família é real e negro como eu sou Um príncipe guerreiro que defende o gol E eu não mudo, mas eu não me iludo Os mano que o de burro tem Eu sei de tudo Troca de dinheiro e um cargo bom Tem mano que recola e usa até batom Vários partidos falam merda Pra todo mundo rir Pra ver branquinho aplaudir É, na sua área tem fulano até pior Cada um, cada um Você se sente só Tem mano que te aponta uma pistola E fala sério ou explode sua cara Por um toca-fita velho Clique pra, prau, prau E acabou Sem dó e sem dor Foda-se sua cor E por sempre com a camisa E manda se fuder E você sabe por que Pra onde vai Pra quem vai De bar em bar De esquina, esquina Pegar 50 pontos Trocar por cocaína E fim O filme acabou Pra você A bala não é de festim Aqui não tem dublê Para os mano da bachada Fluminense a Ceilândia Eu sei As ruas não são como a Disneylândia Iguaianazes Nós temos o de Santo Amaro Ser um preto tipo A Custa caro É foda Podem assistir a propaganda e ver Não dá pra ter Aquilo pra você Playboy forgado De brinco Cutoxa Roubado dentro do carro Na avenida Rebouça Correntinha das moças Madame de bolsa Dinheiro Não tive pai Não sou herdeiro Se eu fosse aquele cara Que se humilha no sinal Por menos de um real Minha chance era pouca Faça força aquele moleque De touca Que gatilho e fio cano Dentro da sua boca De quebrada Sem roupa Você e sua mina Um, dois Nem me viu Já sou mina nebrina Mas não Remano isso vivo Não sigo a mística 27 anos Contraindo a estatística Sou comercial de TV Não me engana Eu não preciso de status Nem fama Seu carro e sua grana Já não me seduz E nem a sua puta De olhos azuis Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Apoiado por mais de 50 mil manos Efeito colateral Que seu sistema fez Racionais Capítulo 4 Versículo 3